E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! Hoje vai ser difícil, chama o El, tá de jurado, mas cê fica... Cê tá ligado, nego, você é um zé? É que você se avacalha, pelo visto chamou o seu amigo pra poder ganhar batalha! Papô, 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 cala tua boca, calma mano que é minha vez, cê já tá ligado, nego, agora vai virar freguês, o Newby colocou, o Oclim vai dançar que nem pimpolho, e por quê? Não quer olhar no olho. Acho que não, acho que esse cara infelizmente vai parar no chão, porque infelizmente a sua rima me irrita, não é com o cabelo azul que cê se torna com a Divedita. Amor! Divedita, calma nego, sua guima é escrita, cê já tá ligado, eu joco a do seu fim, certeza mesmo que cê é o mais forte, Zayajin? Decorada, agora foi o queixo, o rubro e o queixada, é muito foda, pode pá, vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar, porque eu não tô na aldeia, é, vou esticar, porque sua rima é feia, você não compete, falou que é 777, mas para vocês, sem isso, eu fui o 666. Cê tá ligado que isso aí, mas sem critério, sem critério, já ganha dele na nova, que eu mostro pro seu que é a velha. Eu falo só em geração, vai, agora é a vez do meu irmão, então vem. De, de, de amassar esse exclusão, você trouxe a rosa e eu trouxe pra esse o caixão, é, então não vem me encarar com esse olho, que vai na cabeça dos outros e se torna piolho. Ele se achou bom, ele se achou bom, você como o Jamorel, o JBL, o Leblon. Eu sou o Leblon, eu sou o Leblon, realmente porque na praia cê faz um som, e eu nunca errar o dom, eu tive que parar pra vocês ser o rei do flow. Eu sou o Leblon, eu sou o Leblon, eu sou o Leblon, eu sou o Leblon. Até porque o seu verso é fraso. Perceba, eu fumo, eu sou vocês que escreve, a gente também sabe, ensinou, o JBL agora te ensinou. Quando o JBL rima na base e te brinca da frase, o JBL te desenhou. Mano, ele é o que machucou, olha o pelo dela cantando, olha o black dele pro alto, igual meu cabelo é diferenciado. Olha os cabelos. O que ignora muita gente Mas calma que vocês não batem de frente Nunca, eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black ignora muita gente, eles batem de fogo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Yo, yo. Yo, yo. Yo. Ah, 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 ie. Yo, 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 yo. Kira, malīq. Kira, 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 kira. Não entendo até que corte, mas entendo como. Autos famosos na 94. Você já sabe que o JBL que choque, ele falou de parte de cabelo. Esse moleque aqui é meu amigo Não tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo Ei, eu já falei Vem aqui moleque que eu sou rei Cê falou que tudo que sabe mano Eu que te ensinei Ele nem tira tudo que sabe Pra me sair do discurso Eu sou tão amigo que eu vou te ensinar Até o que eu não posso Isso é uma idade de verdade eu não sei Mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo, sai da frente Eu não coro, eu não vou ver sua cara Sabe por que que eu faço a levada? Cê tá ligado a time elevada Eu não te ensinei tudo que eu sei Por isso que não sabe de nada Paz, sabe de nada que eu janta sovaz Que o beat te bate Tipo o breakout da gringa Tipo o beat de ouça mais Calma que a barra já acabou Você já sabe que é sem conflito Gente, se eu sou bom no flow Reclama com o DJ, mas não comigo Não entendi me compararem com o Zalvin Eu ganho o Brasil inteiro Eterno MC Mirim Calma aí, calma aí Que meu mano se fudeu Eu te bate de fumaça de bolo E você cresceu Eu faço bem Muito bem Tipo Bang Bang Tipo Bang Bang Tipo você não vem Mas não manda bem Tipo bem Tipo eu tô de bens Tipo você é pregói Seu pai tem Mercedes-Benz Tudo bem Tá deixando o like Se inscrevendo no botão Se inscrevendo no canal Se inscrevendo no canal Você tá se inscrevendo Eu sou bom Eu sou mais estourado que você No TikTok Tá ligado Eu vou matando no instrumental Você vai perder Porque nós nunca foi rival Você clama Que você tá fudido Você tem que ganhar duas mortes Aí você empata comigo Do TikTok De dancinha Mas a busca que virou trend Foi a sua ou foi a minha E eu vou Que aqui já se jogando E tá ligado Que eu chego improvisando Pera, pera, mano Você é um idiota Eterno mirim Eterno saco de pancada De carioca Mas pera, pera E o saco de pancada 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 Pera, pera, pera Saco de pancada Lá do Johnny Jamba de Playboy Não batalhou com seu clone Oh, você é Playboy Também E eu vou chegando Né meu mano Agora que não refém Um Playboy Outro Playboy Como assim não entendi Mas pera, rapaziada Que eu vou Manda no free E pera agora Que então eu vou te bater Meu pai Que Mercedes-Benz Com ela Acropela você Oh, você é Palma pra teleta Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque, você presta atenção Que agora Você parou no cachorro Realmente No meu quarto Vai ter uma nova decoração De Rainha Do Tioala Pra terror da nova geração Oh, vem, vem, vem Três, dois, um Viva Só que na verdade Mano, você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até De Rainha Do Tioala Falei que era decorada É a Rainha Aqui do Tioala Eu faço aquela improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro Ainda próxima geração Vem, vem Viva Viva Três, dois, um Viva E da nova geração Seram meu mano Você só conta vantagem Oi, oi Pra você ser todo um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono OU 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 É o OU OU Só que na verdade Mano, você tá ligado Que agora sabe Eu tô como Só que na verdade Mano, na batalha Eu não ganho até Tirar seu trono Você é arraia Do Tioala Eu sou aqui na verdade unicolo de tráfego. Vou caspar a raiado de lá. Eu prefiro a raiada de tráfego. Só começa com isso. Essa daí é sua rima. Com 12 anos de idade já tá aprendendo a comparar as mina. É isso. Eu sou a Levinsky, as Whisky e a CBO. É o clube das Wings, é a mão que nós tiramos uma só. Vem, 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 vem. Só que na batalha, mano, você tá ligado que na minha frente é que você não finja. Porque só que na verdade unicolo de batipique ou ninja. Só que na verdade, mano, a sua rima aqui é ridícula. Juntar a Levinsky e a Maria que nunca unem, colo. Gol, 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 gol. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ela tá falando muito, só que você tá ligado que nessa base agora, antes menino, ela tá citando um chamuel. Só pra ganhar uma batalha citando o teu filho. Só que na verdade, mano, você tá ligado que agora eu faço teu filho. Ajuda você, a Maria, e o Samuel, e bate de fim. É isso. A falta de postura, mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então Croy melhore, faz a rima pesada e manda um perimbolo Ele entende sobre console, mas hoje o Prado vai ser sobre consolo As ideias da rima, você pitica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Do irmão que isso aí eu te conheço, e é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus, escondendo a sua dupla e ficou legal Ficou legal, mas mesmo assim, mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás, você pegou ali e cê mandou agora Essa pessoa é o ritmo de true, tá ligado que agora eu faço jus Se eu falo de Jesus, vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz No pescoço tá o 26 e você é um bota Cê tem 26 com vida no peito e eu sem morte nas costas Sem vida, mano, a fita, por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima, então na aldeia não tem 20k Vai deixando o like e se inscreve no caramba, quase todo dia vai ter Entendeu? Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia, sabe que agora, mano, eu não me queixo Não sabia nada de videogame, aquela premiação que me deu o Playstation Então agora apanha e perde o antagonista Agora sabe jogar o Playstation comigo, aprende o jogo da vida Vai entender qualquer fita, por isso agora eu vou te dizer Você falou, eu não tenho, eu não tenho, só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora Foda-se, eu indo ir pra machiro, isso é punch, tem que tomar, chore e vai embora Tá ligado, eu não tenho a Priscila, eu não tenho o Playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila, como assim o Prado na mochila Por isso que cê é o vacilão, muito fácil falar de mochila Em tudo, cê tá nas costas do magrão, isso é o que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo, uma bacia do estudante A mochila é cheia, mas de conteúdo Barulho pra batalha, caralho E aí, Camila, barulho pra mim O brasileiro, parece que agora esses caras querem colocar nós aqui de novo E é por isso que cê sabe que eu te admiro, mas eu não pago o seu ovo Simplesmente pelo fato de que você sabe que hoje vai cair seu queijo Hoje eu mostro com a praga da Brasilanja, a praga fora do eixo E é por isso que agora cê sabe que, mano, eu vim aqui pra te matar Simplesmente pelo fato de que minha cabeça, mano, não vou abaixar Eu entendo que você até é bom, só que agora eu vou te falar Não adianta você só ser bom contra quem é espetacular E é por isso que não adianta especular ou fazer gestação Simplesmente com a gesticulação, que eu te mostro na improvisação Tudo que eu faço cê sabe que é bom, e é por isso que eu tenho dom Faço minha rima somente de freestyle, porque eu ensino você a fazer som Não ensina a fazer som, mas calma, parta, cê é o proceder Como é que ensina a fazer som, se eu faço uma porra melhor que você Ela falou que ela é teen, fora do eixo Hoje cê leva o gancho marmanjo, vai ser teen dentro do queixo Não entendo, calma, que eu vou chegando, eu que vou calma Até porque eu te pato aqui, você pera, sabe que eu falo calma Até porque cê sabe bem, que hoje na rima cê é indigente Fala que não vai baixar a cabeça, não amacho, eu te mato aqui na minha frente Não entendo como eu faço, sabe que a verdade tá inibida Como é que vai baixar a cabeça, te mato com a cabeça erguida Não entendo, mano, eu vou chegando, onde cê fica caolho Como que bate de cabeça erguida, bate de matar, eu gosto de matar MC olhando no olho E agora cê toma na cara, tá pensando que a moça vai tomar uma pá de porrada Cê sabe, quanto o Prado não arruma nada, nem se pega seus dez pontos Cês me tiram da jogada Cê pode correr atrás, porque o Prado te bate e retira a sua paz Eu tô na guerra, cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena, porque eu vou ter tonelada E é pouco, eu vou te atropelar, tá de touca Atropelo mesmo, eu vou te mastigar Cê tá procurando o Nemo, faltou a nadadeira pra nadar Não tem como correr, melhor sem sisgueira Não faz guira, porque na verdade você não faz Mandando o flow do Breno, cê acha que é eficaz Só que, parceiro, realmente é sempre avisada Vai ter que fazer duas voltas pra carregar tonelada de De rima que eu venho, manda aqui no PRI Na verdade não tem como você fluir Parceiro, cê entende que essa é a rinha Breno, o Zé rei do Detroit, só que eu sou a rainha Eu tô checando que essa aqui é a sessão Só que na verdade, parceiro, essa é improvisada Eu não quero te amassar, só quero entrar na jogada Por isso mesmo você, eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow, eu posso vir pra te ensinar Aqui vai dar pancada Mas na verdade, sua consciência tá enganada Eu sei, Pradinho, que você é um adversário forte Cê é o brabo, só que eu sou a prova da norte Não importa, cê não entende que Na verdade, cê não é inteligente, fi Só que na verdade, parceiro, cê é prepotente Cê quer ver um caminhão melhor sair da minha frente Não importa, cê não entende que É legal que eu ouvir, te vira e eu mando no instrumental Pode falar, pode rimar Que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara que eu quebro todos os seus dentes Eu sou o brabo, cê é a braba Mas cê é no rimo que eu rimo Então você se contenta em ser um prado feminino Não sei se você é minha palavra Pra me dar pra você tomar bala Eu sou o brabo, cê é a braba Eu sou o prado, cê se acha prada Eu não sei analisar Porque o prado vai batendo em você Cê tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado Que falta a missa, eu tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão Eu sou o dono do programa Você é minha bailarina E corte, isso é noite Num beat de trap e eu doutrino Esse fode aqui Até porque é a diferença dos homens e do menino Num Ford eu acelero Pra ensinar os tirinhos Se você não quer aprender É na base do bater Que esses moleques eu doutrino Faço a levada, eu te ensino Não é mega seno Eu vou tocar no mega sino É, mano eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse eu era dono do cassino E você joga o do bicho Se é que joga posse, joga dinheiro no lixo É, na verdade não Porque eu percebi que nada que vocês fazem Eu caprichei em cada levada Em Guarulhos Faz quatro anos, né mano? É, quando ele fazia barulho E o Breno gritando e decorando É, o JP rimando Tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que cê tá falando? Oh, 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 oh Ele te ensinou e eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que um tá apagado Mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido, eu sou o quilos mortais Mas sua levada acima do peso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah Oh, yeah Só que fica calmo Eu já vou rimando Nessa mano, corta feito um canivete Tá na batalha, agora vai virar cassino A gente veio de Guarulhos Flow é 777 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só que agora eu posso saber E sabe mano, isso tá dentro do plano Cê falou que cassino De você, nós tá rindo Porque infelizmente cê tá fora do plano Realmente é cassino Você tá se fodendo Cê tá enfrentando Eu não vou apostar do ano Oh, oh, oh Cê tá entendendo Provisação Eu tô um pau É nessas duas custão Vou mostrar pra você Que tem a nova geração É o confronto De nova geração E de antiga Só que sabe por que Nessa você tá panguando Muito engraçado Você fala de cassino O pote do JP Hoje eu que tô caçando É isso, o Luton Ficou no chão Tem operação A lua do homem Como é que eu deixo ele na minha mão Sabe que eu mato, não morro Sabe que eu fico, não corro É, é que cê grita demais Mas quando eu rio Cê grita pro socorro Mas que eu mato M é seu artefato É que você é muito fraco Bato desde meia quadro Então cê corre, me adaptou Polícia, se prepara É que você tá de capacete Mas precisa de um colete A prova de bala ou a prova De rima Eu vou te matar Não sou bíblica E eu vou te pisar Né? Polícia, eu tenho esperança O caminhão que tá perdendo Pra uma moto de criança O que? Rima de 3, 2, 1 E vai! É verdade, isso aqui é um caminhão E cê não destaca A solução passou Te atropelou Anota a placa Até porque cê sabe Cê tá pelego Criança maldita Hoje você vai ser o bolo Desculta o seu pesadelo Pra ver, tranquilo Tá suave Essa que é a adcissão Mas eu vou ter que mais rápido Não vai matar Porque quem tá chegando Agora é a solução Pega o som Só que na verdade é que você não consome Fica tranquilo Eu não vou soltar fumaça na sua cara Porque eu sou um sonho Fala Tá vendo? Eu estava reparado O meu macaco Nem sabe que agora nem furo compete Pensa o que eu estava Agora você tá vendo o que é Travar, limpei o cano Doentão Ele virou macaco 3, 2, 1 É um descarrego de rima na cara Você não prepara que eu pego a visão É Você vai vindo progredando Dizendo que é uma ilusão É Agora meu mano Cê vai se fuder Grita mais que eu Acha mesmo que eu vou tremer pra você Você não treme pra mim Você treme pra você Porque o erro dentro do seu cérebro Você sabe que eu vou corresponder Você treme pra você Sabe por quê? Porque você não tem esperança Junta vários dias Pra poder tentar vencer de mim Eu sou a criança Criança Sabe que a disciplina vai Se você se garantisse sozinho Você não estaria repetindo rima Então eu trouxe a operação É a criança que tá mandando Esse adulto chato pro cachorro Vem, 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 vem 3, 2, 1 Mas eu já fui pro cachorro E você vai entender E depois dessa batalha Meu truta Cê vai morrer Só que não é pro cachorro Sem brincadeira Vou picotar seu corpo no ML Pra enxergar a geladeira E aí E aí Sabe que eu faço no instrumental Tá com o meu papo de absur Então você vai ser um calibal Né Faço o freestyle de verdade Se fudeu Você não percebeu Nem comendo a mente Você vai rima que nem Eu não preciso potencialmente Sabe por que eu falo a proposta Todo dia vai ter de novo Trinta e nove Eu vou fazer Só bora Só bora É um lixo Cacado E agora eu te desconto Ele tá todo cheio de inveja O sangue dele não tá servindo Nem pra pernilongo Inveja Como você tá muito acelerado Eu pego Mike Batunha Me enciclustrado Me chama de criança Quando faz R.A.P Mas o mimado Pirreito chorando Aqui é você Nunca chorando Tá seguindo Eu bem tranquilo E faço o meu plano Até porque eu sou preto Nunca fui loiro E não tô sozinho Hoje vocês estão vendo a contradição Zuluzão é preto Só para baixinhos Eu sou corredor Ele é uma piada Eu vou sair correndo Da mesa da sua decorada Ele não rimou Só trafou Falou da mesa decorada Mas eu faço tudo no de improviso E joga a rima na sua cara O Pedro tem que rima em brasa Enxama o Elvis com seu filho Leve ele pra casa Eu tô te respeitando Xabuão você é foda moleque Eu te amo Chamar o Xabuão Que ele vem te bater Xabuão é o Clóinão que Nem melhor do que você Então pode país groto Agora ele quer vir falar Do nome dos outros Eu prefiro o Clóin Que eu vou te dizer O prego é preto que é frada Não é um playboy igual você De novo De novo Mas eu tenho corada Você não sabendo o que você Tá perdendo E é bonito que salva a filha Calma 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 Três Dois Um Primeiro ele cita os outros Depois eu que estou a oclusão Primeiro você é um escloso E não exerce sua função Falou até do meu erro O meu erro hoje eu peço o peitão E o que atira no irmão É atirar sua pedra e esconder sua mão Não Eu não escondo a mão Eu estou botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão Nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Chamuel do improvisado Eu só respeito o preto Ele fala que é o sabota de delineado É Pode ir pra rapaz Ele nem passa delineado A namorada dele não faz Ele fala até que é o Chamuel E é por isso que você é um chacota Chamuel com sire na cabeça O autor da sua derrota Bate palma na pele da norte Tá ligado? Quase uma pra acabar com o MC na frente Que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que que eu faço o verso diferente Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer Oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano Você tem que entender Sabe na batalha O clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo E foi que informa o tempo Não tem problema Tá tudo bem Mas cê sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô do fim Você até falou Mano que ele embranqueceu Como assim o nego chucro Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado Cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece O quarteto dos nego chique Eu não quero saber Quem é branco ou preto Eu quero saber Quem de verdade fez o seu free Eu quero saber Quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone E decidiu sorrir Eu quero saber Quem tava correndo E não parou de correr Mesmo quando foi cair Sabe por que Que o meu nome mano É branquinho Porque você é caneta Minha função é corrigir Yeah, yeah, yeah Wow, wow Só que no verso você tá desmembrado Até porque é uma balança Só que o nosso quarteto É o mais equilibrado Até porque esses cara vai perder Sabe por que Que você é mó devente O Barreto salva a vida da plateia O Breno se o do preço Arranca dos oponentes Só que na batalha meu mano Acho que cê tá sem apetite Você pode tentar arrancar a minha vida Só que eu sou poeta Eu sempre renasço com esse beat Você tá entendendo meu mano Essa derrota vai passar na Rede Globo Nunca que vai dar um branquinho na minha mente Porque nego chucro não fecha com branco um bombo Mano, a gente escreve de lápis É por isso que já tá no racha A gente também não pode errar na rua Caso contrário a gente não atira de borracha E você sabe muito bem E é por isso que eu vou até o fim Aí eu gui Cê treme as pernas na minha frente Parece que o negro não é tão chucro assim Só que ele ainda é negro E por isso que ele tá na cidade E cê fala um tiro de borracha Só que você não entende a maldade Você é preto assim como eu Eu reconheço a sua maldade Você tomou tiro de borracha Eu que sou mais preto tomei tiro de verdade E alguém, você matou os guarulhenses É, no regional você nos causou dor Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida Um dia encontrou destruidor Só que a gente para pra pensar Que o destruidor não tem nada pra perder Preciso de inteligência Eu preciso de raiva Preciso que alguém lidere Vem aqui JP Essa cê pensou em casa Yey, yey, yey Vou, vou, vou Então tá bom Eu sou o destruidor Dessas tartaruga ninja Cê não entendeu meu mano Que eu te mato na resposta Então agora pode se encolher pro teu casco Porque eu sei que cê carrega A casa nas costas Na verdade cê tá mais uma bipop Espírito de porco Não entendeu aqui na íris Enquanto eu sou a tartaruga preta Que não fecha com essas cores De falta do arco iris Ai, 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 ai Faz isso mesmo, nem vi sua seme Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora, mano, que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho cê tá observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final, é com os dentes sangrando E o meu sol, o meu sol, o meu sol Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são cara da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso Ser corrigido, não sujeite a correção Eu não falo com nada Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rap concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira Eu aceito a panela Às vezes ela é só uma punch Ô Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim, fecha meu Instagram É isso mesmo Falou que ouço seu fã na entrobidação Antes da batalha você também era meu fã Diferença que tu aqui me chamou de vacilão Você não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez o verso Além do beatball E na verdade Eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você anda e sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo Eu sou completo e você é protótipo Mas é diferente Tá suave Você é meu amigo lá fora Aqui dentro Você é meu oponente Não importa Eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente E eu tô de peito cheio Sai da linha de tiro Corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso você moscar Semelhança com a batalha Que também é sua final A final da sua vida Você não vai sair daqui E agora o parceiro tá forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso É sem cara de São Paulo Tá sem cara Eu transformei na Zona Morte Entenda isso Eu não fui a fita Por isso agora meu mano Eu vou te bater Falou que eu sou bom E você é ótimo Os prepotentes É os primeiros a descer Eu não sou prepotente Eu sou potente Deixe o fre Tá ligado que você toma bala Não adianta você vir com esse argumento A cara de São Paulo Vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara Eu sou o Eastender May Quando você olhar pra trás Eu vou estar no seu pesadelo Eu vou, 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 vou Eu não tenho medo Eu não tenho assombração Eu te mando de volta Pra onde venho É isso mesmo Você falando do potente Dejuflé Agora eu tô com amor Aí gordão Você tá perdendo um round Pode sacar a próxima Do Salvador Não 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 é pra quem Você vai pra fila do SUS Você vai mandar A rima de quem? Do Coel Vai mandar a corta Do Santa Cruz Eu não me importo Você falou de assombração Sabe que o rap Nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Só que na verdade Mano Sabe agora Que eu sou favela Eu sou o que é assombração E o que é assombração Percebi que meu rap Tem mais melanina Que ela Por isso Eu sou o Black Jesus Sabe pra mim mano Fala Santa Cruz Na verdade mano Você perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que você fala Você tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra sua tabela Pantene Black Panther Essa batalha não é nova Você perde pra mim Desde o Ana Rosa Por isso que A situação já fica gostosa Você acha que é bom Mas Eu já matei o flow de Bumpep Em 2020 Toda vez que você me trova Mano Você toma uma surra Para Levinsky Você é fraco parceiro E eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batendo Tá perdendo Hoje você tá se fodendo Bandeira é um caralho E quando é leão Você sai correndo Vai deixar pai Vem geral Vem 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 Levinsky Hoje na noite Eu vou te bater Quando o Bandeira cantar Esse hiena vai correr Você fala de leão Mas eu te matei no palco O leão sou eu Porque minha juba Tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow Cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima Não se esqueça E quando um Black Panther rima A plateia bate cabeça Vai deixar Ele quando rima chega na batida e faz assim Parece um Schuller falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutem o Marechal Não preciso pedir barulho Eles fazem porque é real Eles fazem porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase Você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller No momento Porque aqui é o rei de Wakanda O rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza Maloque Agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Tem braile Porque na batida Você não faz nenhum detalhe Ei porra nenhuma Eu sou a rainha do freestyle Não Você não é a rainha do freestyle Você é a rainha Que só toma punchline Porque você não tem rima Não é braão Aqui tá o rei de Wakanda Com o rei do speedflop Mas Tá ligado Manoque Agora eu vou rimar no Dona e Sul Que na batida Eu vou dizer Terceira Manoque E você que tá panguando Até porque Na minha frente Você é menino Quer vir com o speedflop Deveria ter chamado Lino Então vem comigo Tá ligado Meu Manoque Eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se é levada Com certeza Improvisada Com certeza Eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Na minha frente Não é nada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Irmãs Sulo HD Rapaziadinha Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto É nóis Vídeo novo Todos os dias Aqui no canal Irmãs Sulo HD Falou Tchau 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 Tchau